Música Agora continua, agora fondeu Porque agora a Warner junto com a RW faz a parceria Aí os caras falam pra mim, é ladrão Você vai conhecer a Anitta Eu falei, meu Deus do céu Falei, meu Deus do céu Falei, meu Deus Os caras fudeu, ladrão Eles falaram, você vai conhecer a Anitta Eu falei, eu vou chorar, ladrão Vou até levar o fiote do dia pra ele falar Mano, não foi mentira, o que aconteceu, ladrão É hoje, é hoje É hoje, ladrão É hoje, ladrão Mas tem três aí, lá RW, tá ligado Tamo junto E aí Quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já Godó Explode Funk Tudo em um só canal É hoje, metata